o pessoal bom dia esse vídeo é para a gente falar de uma questão que tem sido falada pelos parceiros dimensionais e extradimensionais com a gente de um tempo para cá que muita gente não tem prestado atenção que é a questão do emocional não é eles colocam para gente a importância de três fortalezas para a gente conseguir cumprir o nosso compromisso aqui embaixo a primeira é a fortaleza mental o que é essa fortaleza mental gente aquela firmeza mental que você tem quando você olha para o seu objetivo você não tirar o foco dele né você não desistir fácil se você tentar por um caminho aquilo não dê certo você tenta por outro se também não deu vai tentar ajudar por outro né é você não se deixar levar para os outros te convencerem nas coisas você saber o seu compromisso que você tem que fazer e se manter bem firme naquilo e a outra fortaleza é a fortaleza intelectual porque porque a gente tá na época da guerra da informação gente e na guerra da informação o que acontece tem tudo que é tipo de informação mentirosa e o seu contrário na internet as mídias é as religiões os governos estão manipulando todo mundo com relação a essas informações então as pessoas não sabem mais o que é verdade o que é mentira e quando você fala para alguém alguma coisa às vezes a pessoa te solta os argumentos que ela viu na pesquisa tal e aí você se vê às vezes sem argumentos mas aquela pesquisa não necessariamente foi fundamentada ela pode ter sido tendenciosa ela pode ter colocado hipóteses ali e indícios conclusivos tendenciosos então a fortaleza intelectual final é você pesquisar você pesquisar a fundo não é só assistir uma live não é só você é ler uma apostila ler um livro mas pesquisar a fundo cada assunto ali que você tá descobrindo para que você possa ter firmeza na sua parte intelectual e cognitiva também para saber se guiar aqui na realidade a terceira fortaleza é a fortaleza financeira a fortaleza financeira a gente ela é necessária porque para você não ser escravo do sistema porque senão você passa muita dificuldade no sistema e não consegue ter meios para se locomover para fazer suas pesquisas né para conseguir fazer tudo aquilo que você deseja para comprar suplementos e outras coisas para o seu prolongamento de vida para cuidar corretamente da sua saúde da sua família para você ter tranquilidade para conseguir focar no seu objetivo que tem a ver com a sua fortaleza mental né você manter o seu objetivo ali focado então o que que acontece gente qual que é a base comum de todas essas fortalezas é o emocional e como que a maioria das pessoas age com relação ao emocional ela pensa assim ah eu só vou ficar bem ficar feliz quando eu tiver aquele carro ah eu só vou ficar bem ficar feliz quando eu tiver aquele emprego ah eu só vou ficar bem e ficar feliz quando eu tiver namorando aquela pessoa então a pessoa condiciona sua mente o seu estado de estar bem a coisas externas e condiciona sua mente a coisas que são muitas vezes temporárias então como é que você vai conseguir manter a sua estabilidade emocional se você condiciona suas coisas a aspectos temporários e externos que não dependem de você então a primeira coisa que a gente precisa fazer no nosso compromisso gente é aprender a gerar uma estabilidade emocional para que ela te gera as bases para as fortalezas porque ninguém consegue manter o foco e ter fortaleza mental oscilando emocionalmente você não consegue pensar direito estudar oscilando emocionalmente a sua saúde ela fica muito instável se você fica oscilando emocionalmente e o seu relacionamento com as pessoas vai ficar instável também se você fica oscilando emocionalmente porque a sua relação com as pessoas é uma projeção de como você se relaciona com você então é essencial gente olhar para o emocional essencial você aprender a ter paz interna essencial você aprender a ter equilíbrio essencial você não deixar os movimentos externos te afetarem a ponto de você entrar em movimentos destrutivos na sua vida o que são movimentos destrutivos por exemplo a brigou com a namorada com o namorado vai para a bebedeira começa a se perder aí no mundo fazer um monte de coisa que não devia dirigir loucamente com o carro tendo bebido fazendo uma série de coisas se colocando em risco né piorando sua situação na vida no trabalho nas coisas perdendo a motivação para as coisas da vida tudo isso gente é afetado pelo emocional então todo mundo tem o seu pacotinho aí de dificuldades e problemas que veio com ele e mais aquilo que vivenciou na vida que a pessoa foi considerando que se tornou trauma por exemplo para ela alguns tem isso conscientemente outros não é inconsciente de toda forma toda vez que você se sente mal toda vez que o seu emocional fica a mercê do emocional dos outros toda vez que você se coloca por exemplo você fica ansioso se não tiver validação das pessoas é você precisa agradar os outros para se sentir que o outro gosta de você que você se deixa para segundo plano você coloca a necessidade de ficar tentando buscar aprovação alheia mais importante do que tudo ali você se torna uma pessoa dependente do que os outros falam para você e como é que você vai criar sua independência como é que você vai ter a sua firmeza fortaleza mental para o seu processo de desenvolvimento se você depende das pessoas e não consegue fazer nada sem aprovação delas e não consegue decidir nada sem elas ou deixa de fazer um monte de coisas que gostaria deixa de realizar seus sonhos porque a outra pessoa que está ali com você ou seus amigos não querem ir por aquele caminho e aí você desiste se anula para poder tentar acompanhar aquele grupo que está seguindo o caminho deles e que não é o seu às vezes então assim esse vídeo é um vídeo curto gente só para lembrar da importância de cada um trabalhar suas dificuldades emocionais olhar para elas colocar luz nelas tentar entender porque que elas acontecem o que está acontecendo com você porque que isso está acontecendo com você como que você pode se posicionar de outra maneira para mudar o seu automatismo emocional e comportamental como que você pode se posicionar de outra maneira para que as suas relações não sejam nocivas para você como que você pode se posicionar de outra maneira para que os seus movimentos sejam construtivos no seu emocional na sua fortaleza mental intelectual e financeira como que você pode se equilibrar às vezes a pessoa está com problema de saúde ela não consegue equilibrar porque a saúde ela está muito preocupada então o que que você precisa fazer gente cuidar também da sua saúde às vezes é financeiro você precisa se equilibrar e cuidar do seu financeiro o que você não pode fazer é entregar os pontos isso você não pode fazer porque isso não é uma solução não é uma solução o caminho do desenvolvimento é manter o foco no seu objetivo ah mas eu estou sem objetivo então defina quais são os seus objetivos você tem que saber para onde você está caminhando e uma vez que você definiu quais os passos que você vai dar para atingir esse objetivo tem que determinar isso também escreva isso no papel e depois tome ações coerentes com esses passos que você mesmo determinou isso é muito importante então é isso gente tenha um ótimo dia hoje mas não negligenciam o emocional de vocês ninguém veio aqui para baixo para ser infeliz para ficar mal nós temos aí nas nossas mãos o poder de mudar de aprender a lidar com o nosso emocional de aprendermos a lidar com a gente mesmo de nos conhecermos de resolvermos nossos problemas quando nossos problemas estão ligados à relação que temos com os outros nós precisamos aprender a nos relacionar com os outros e primeiramente com a gente mesmo isso é um desafio diário que vai sempre sendo melhorado aprofundado com o tempo e a gente vai melhorando isso tudo não desistam de vocês gente não deixem o emocional de vocês de lado façam o necessário para que todos consigam atingir os seus objetivos é isso aí pessoal, um abraço e aí e aí e aí